Oi, o que vai ser hoje, gente? A pergunta que não quer calar. O que vai ser hoje? Olha só, o porta-treco, gente, bem lindo para vocês fazerem. Vocês podem colocar na cozinha, na sala, no quarto. Pode fazer maior, pode fazer menor, pode fazer do jeitinho que vocês quiserem. Chegou, taca as coisas aqui dentro Depois não precisa ficar igual a mim procurando Onde é que tá isso? Onde é que tá aquilo? Vamos ao passo a passo? Bem Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Boa noite pra quem é da noite A TV Clóber Velasco se apresentando Pra mais um passo a passo Bem, turma, vamos ao material O que nós vamos precisar, gente? Pra fazer isso aqui Precisa de nada Isso aqui é só dobradura Pensa num origami Só não vai sair voando, tá? Ó, esse aqui Eu fiz 40 por 40 Tanto tecido de dentro quanto tecido de fora Usei a manta R R2 Ou você pode usar a manta R1 Ou você pode usar qualquer coisa Que dê pra estruturar Tá bom? Não tem necessidade de usar a manta Você pode usar qualquer outra coisa Feltro Você pode usar TNT Você pode usar nylon 600 Você pode usar o que você quiser Aqui, nesse aqui eu usei a manta Como eu vou usar aqui, ó Essa aqui é a manta R1 Emendei, ó Que nada se perde aqui em casa Tudo se transforma Tem videozinho aí, ó Que ensina a emendar Essa manta aqui, ó Emendar manta Emendar feltro Até mesmo emendar tecido Tá? Essa eu vou fazer 25 por 25 É menor do que essa aqui Bem menor Porque essa aqui eu cortei 40 por 40 Então essa vai ser 25 por 25 Tecido de fora E 25 por 25 tecido de dentro Pra enfeite Você pode botar esses botõezinhos aqui Você pode botar o botãozinho que você quiser Tem também, ó Botãozinho de madeira Ou você pode botar um tic tac Você pode botar o que você quiser Aí depende do que você tiver em casa Pode apenas dar um pontinho Com a linha Pode botar cola Aí é tudo com vocês Então primeira parte que a gente vai fazer Ah, esse aqui, gente Eu não fiz quilte Reto nele Tá vendo? Então o fato de não fazer o quilte Ele fica assim, ó Fofinho Ó Se você fizer o quilte Ele fica mais estruturado Ele fica mais duro Então essezinho aqui Eu vou fazer o quilte Pra gente ver depois a diferença Primeiro o que a gente faz Colar a manta no tecido Outra coisa, gente Esse aqui eu fiz com viés Vocês também podem fazer sem viés Caso vocês não tenham Aí como é que vocês fazem? Cola a primeira Tá? Direitinho Se quiser fazer o quilte Faz o quilte Aí depois, na segunda Depois que você refilou a manta A manta sempre é cortada um pouquinho maior Depois que você refilou a manta Você vai vir aqui, ó Direito com direito Tá? A manta tá refilada Tá certinho Direito com direito Vai prender tudo aqui Vai deixar um espaçozinho aqui, ó E vai costurar tudo isso aqui, ó Tá? Deixando espaço aqui Pra você poder desvirar Aí você faz sem o viés Eu vou fazer de novo Com o viés Porque Eu 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 quero colocar um viés amarelinho Aqui pra dar um destaque Aqui pra ver como é que vai ficar Tá bom? Então vamos lá Vou colar aqui A manta Como a manta tem cola Essa aqui é R1, tá? Como a manta aqui tem cola É só colocar o ferro Que o calor solta a cola E vem pro tecido Ó Tá vendo? Como o outro lado não tem cola Eu vou usar A cola temporária, tá? Essa colinha aí Que vocês estão vendo Aí eu vou usar do outro lado Pra poder fixar O outro lado Pra poder fazer o quilte Porque aí vai ficar Quilte pelo lado de dentro E quilte pelo lado de fora Eu quero que fique o quilte direitinho Não é passar, gente Só que você tem que demorar com o ferro Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like E tocar o sininho Para ativar as notificações Tá certo? Pronto Feito isso Ó Feito isso O que eu vou fazer? Ó Vou colocar a cola aqui Agita bem Até a lata ficar geladinha Tá? Colocar esse aqui Em cima aqui Agora Feito, né? Então agora eu vou fazer aqui As linhas Pra poder fazer um quilte aqui Canetinha que apaga, gente Tá? É da Piloto É a Fashion Tem várias cores Ó Diagonal com diagonal Vou fazer um quilte aqui De 3 em 3 centímetros Como essa régua é múltiplo de 3 Que ela tem 15 centímetros Eu posso riscar aqui E aqui, ó Tá? Então a gente vai fazendo 3 pro lado E 3 pro outro Ó Depois com uma costura reta Passamos em cima da linha aqui Tecido tricoline, tá, gente? Mas vocês podem fazer com chita Podem fazer com oxford Fez esse lado Vamos virar e fazer esse lado aqui, ó Quina com quina Quina com quina Ó Não sei se dá pra ver Já tá todo quadriculadinho Agora eu vou pegar a máquina E vou passar aqui uma costura reta Aí, gente, ó Quilt tá feito Agora o que eu vou fazer? Vou passar aqui em volta Um viés Tá? Pra fazer o acabamento dele todinho Quem não sabe pregar viés Dá uma olhadinha no meu card Que tá ensinando passo a passo, tá? Dá uma olhadinha em cima Pronto, ó Passei o viés Tá? Agora o que nós vamos fazer? Dobrar ao meio Ó Ponta com pontinha Prender Quem não tem esses clipsinho Usa o alfinete, gente Ó Prender aqui direitinho Nós vamos colocar agora aqui, ó Seis centímetros pra cá E seis centímetros pra cá Ó Vou marcar com o lápis Por quê? Porque isso aqui é preto Então, ó Seis centímetros Pra cá E seis centímetros pra cá Você vai marcar aqui na pontinha, ó Aqui E vai marcar aqui Porque daqui você vai passar um risco, ó Uma linha Na diagonal De uma ponta a outra ponta Ó De uma ponta a outra ponta Fez desse lado Você vai fazer a mesma coisa do lado de cá Seis centímetros Seis centímetros Seis centímetros para cada lado Ó Marca aqui Aqui E vai passar aqui a linha, ó De uma pontinha pra outra pontinha Na diagonal Ó Fez isso, gente Você vai costurar aqui em cima, ó Dos dois cantos Pronto Já passei a costura Vou soltar aqui Dá retrocesso, tá, gente? Aqui e aqui, ó Pra ficar bem firme Vou abrir Encontrar essas pontinhas Com aquelas pontinhas aqui, ó Fixar direitinho Ó Fixei Vamos lá de novo, gente, ó Tá assim, né? O que você vai fazer? Ó Encontrar essas pontinhas Com essas pontinhas aqui, ó Ó Encontrou Ó Firmou Firmou aqui O que você fez aqui Você vai fazer aqui, ó Vai marcar aqui, ó Seis centímetros aqui Seis centímetros pra um lado Seis centímetros pro outro E passar a diagonal Seis centímetros pra cada lado, ó Marca aqui E marca aqui embaixo Vamos passar a diagonal E vamos costurar Daqui aqui E daqui aqui Passar, tá? Soltar Ó Agora Já ficou o fundinho, ó Nós vamos dobrar Essa parte pra cá Pra fora Pra ficar assim, ó E vamos prender aqui Um botãozinho Depois nós vamos abrir aqui, ó Vocês podem prender Gente, olha só Vocês podem botar um pinguim de cola aqui E prender Vocês podem botar um botão Vocês podem botar um tic tac Vocês podem colocar aqui, ó O que vocês quiserem Aqui Vocês vão amassar aqui direitinho Tá vendo? Ficou bonitinho, ó Ó Vocês podem botar um pinguim de cola aqui Se vocês quiserem Vocês podem dar um pontinho Eu dei um pontinho de linha Tá? Aqui eu também vou dar um pontinho de linha Então Não tem mais nada pra fazer, gente Prender aqui E prender aqui Vou fazer isso e já mostro como é que ficou pra vocês Ah! Chegamos ao final de mais uma aulinha Da... No ateliê Cláudia Velasco Quer ver como é que ficou? Primeiro vou te mostrar como é que ele fica cheio de tralha Ó Tá vendo? Aqui você coloca Pode colocar as coisinhas As tesourinhas Os lápis Em volta E dentro, meu filho Faz a festa Então já sabe Esse aqui Grande desse jeito É 40 por 40 Tá? E aqui do ladinho Eu dei 10 centímetros 10 centímetros pra um lado 10 centímetros pro outro Tá bom? Então você já sabe como é que faz esse grande aqui Aí eu fiz Ó Eu não prendi aqui não Mas vocês podem prender Pode botar o que vocês quiserem Ficou bem pequenininho Tá vendo? Esse o fundo já não ficou solto Por quê? Porque eu fiz o quilte reto Tá vendo? Aí vocês podem colocar o que vocês acharem Que tem que colocar Ó Vai colocando as tralhinhas aqui dentro Sem Sem se prender com nada Vai colocando as tralhinhas Tá vendo? Fica direitinho, né? Ficou legal? Gente, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like E Tocar o meu Sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo que eu posto Tá bom? Ó Porta treco pra vocês colocarem na sala Na cozinha No quarto Na mesa do seu marido Do seu namorado Do seu filho Pra estudar E você ter tudo sempre organizadinho Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo Vindo no coraçãozinho De todos vocês Fui!